Obrigado, Regílio. Obrigado, Regílio. Obrigado, Regílio. Obrigado, Regílio. Obrigado, Regílio. Obrigado, Regílio. Obrigado. É um prazer ter você conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Regílio. Obrigado, Regílio. Hoje cedo a gente falou sobre negócios, carreira, missão de vida. Hoje nós vamos conversar sobre amor e felicidade. E aí eu gostaria de conhecer um pouco vocês. O que que movimenta vocês sobre o tema amor? Depois eu vou perguntar sobre felicidade. Mas assim, Roberto, eu gostaria que você falasse sobre... Porque o tema amor é muito amplo, né? Conta pra mim, o que vocês gostariam que eu falasse? Vamos lá. Na verdade eu queria falar mais sobre felicidade. Mas vamos falar sobre amor, senão você já quer bagunçar. Ela chega bagunçando. Então, amor de modo geral, não tem amor de homem para alguém, mas... Amor de modo geral, o ser humano, amor de coisas, amor... Tá, 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 só rapidinho, senão você... Vambora. Amor próprio. Amor próprio. O amor relacionado à nossa missão. O amor relacionado... Gente, ninguém gosta de namorar aqui nessa turma. Amor. Oi? Não entendi. Amor. Isso, mas o que do amor? O que do relacionamento? O que vocês gostariam que eu falasse? Gente, o tema amor é muito importante, né? O tema amor é muito importante. Bom, vamos lá. Então, eu vou começar a falar de amor. Eu tenho um livro chamado Amar Pode Dar Certo. Eu tenho um livro chamado Amar Pode Dar Certo. O que a gente pensa no tema Amar Pode Dar Certo? Quando eu escrevi Amar Pode Dar Certo, com a Helena do Meus, 40 anos atrás, as pessoas tinham descoberto a possibilidade de ter relacionamento, de ter encontros sexuais, afetivos sexuais, sem ter um relacionamento. E aí, muita gente tinha se machucado, muita gente tinha sofrido. E aí, na primeira vez que eu falei sobre o tema, eu falei sobre o tema com a seguinte perspectiva. Gente, curtir, viver a dor, crescer a dor é fundamental na vida. E aí, foi o livro. Ele falava muito de romance, falava muito de paixão. Há uns três anos, eu comecei a observar que o relacionamento tinha mudado. Por quê? Porque as pessoas vivem muito de baixo depressão. E aí, o relacionamento amoroso se transformou em algo muito mais, muito mais. Então, Roberto, um relacionamento a dois, seja o namoro, seja o noivado, seja o casamento, seja morar junto, virou muito mais uma forma de amizade. Uma forma de amizade. Ou seja, é muito importante uma pessoa proteger, cuidar. Então, isso é uma nova maneira da gente ver o relacionamento, uma nova maneira de amar. Eu vou provocar vocês, né? Quando eu falo, Roberto, pessoal, que pergunta que vocês têm sobre relacionamento, sobre amor, né? Aí, um fala amor próprio, o outro fala o amor em geral. Eu fico perguntando se vocês estão se propondo a amar alguém, a compartilhar a vida com alguém. Porque, sem dúvida, isso é fundamental. Sartre dizia, né? O inferno é o outro. Qual que é a desgraça de amar alguém? A desgraça de amar alguém é que esse amor vai revelar para a gente quanto que a gente é pobre. Uma vez eu estava na Índia com um mestre e uma discípula fez essa pergunta. Ela falou assim, mestre, eu estou apaixonada. E quando eu me apaixono, eu me sinto insegura, possessiva, dominadora, ressentida, vingativa. Quando eu estava sozinho, era melhor, era mais tranquilo. Só que eu sentia tédio. A vida tinha um tédio. E aí esse mestre falou algo que eu considero básico. Ele falou, olha, esse é o desafio de amar alguém. Porque quando a gente conhece alguém, em três meses, a gente fica naquele embevecimento. Só que depois a gente começa a ver quanto que a gente espera que o outro resolva as nossas encrencas. As pessoas dizem que as mulheres vivem esperando o príncipe encantado. Como se só vocês, mulheres, esperassem o príncipe encantado. E é uma verdade parcial. Porque nós homens também queremos a princesa encantada que resolva todos os problemas. Só que quando essa mulher se mostra como mulher e não como princesa encantada, a gente desencanta. E aí que fica o grande desafio do amor, que é crescer. Aristóteles dizia, o amor é o sentimento dos seres imperfeitos. Visto que a maior função do amor é levar as pessoas à perfeição. Agora, eu tenho um outro livro chamado Mistérios do Coração. No Mistérios do Coração, eu falo, o amor é o espelho da alma. O amor é o espelho da alma. Ele mostra para a gente o que a gente precisa para a gente crescer. Então, quando a gente fala em felicidade, inevitavelmente a gente está falando em amor. Em relacionamento. Por exemplo, relacionamento pais e filhos. A gente é obrigado, eu tenho só cinco filhos em casa, não conheço todos os tipos de filhos, mas conheço alguns. Vê, quando o filho da gente entra na adolescência, ele obriga a gente a crescer. Por quê? Porque aquele filho não tem mais a gente como ídolo. E a primeira coisa que ele deveria fazer era destruir a gente do papel de ídolo. Por quê? Porque ali começa a diminuir a função pai, mãe e filho e começa a criar amigos. Sempre para os meus filhos, quando eles estão nas duas empresas, eu falo, ó, agora o nosso desafio é mudar a nossa relação. Agora a gente tem que ser amigos. E quando a gente começa a ir para os 65, 70, começa a ter uma inversão. Que é o filho ser um pouco mais pai da gente do que filho. E tem pessoas que não conseguem fazer essa passagem. Para a gente pensar em felicidade, a gente tem que pensar em relacionamento. Senão a gente vai viver sempre fugindo, sempre querendo se esconder. Quanto mais a gente tenta se esconder, mais a gente fica travado, mais a gente fica assustado. Quando a gente pensa na motivação, e aí falando de todos os relacionamentos, a maior parte das conversas em relacionamentos, seja profissional, seja afetivo, seja de amizade, quais são os dois temas? Os dois temas são sobrevivência e poder. Puxa, mas a minha amiga gritou comigo. Por que que ela gritou? Por uma dessas razões. Ou você ameaçou a sobrevivência dela, ou você ameaçou o poder dela. Pô, Roberto, minha mãe gritou comigo. Por quê? Ou o poder sobre você, ou a sobrevivência dela. Roberto, o meu chefe não me deixa crescer. Por que ele não me deixa crescer? Por causa que ele tem medo da sobrevivência, que é manter o emprego, e ele quer ter o poder dentro da empresa. Essa é uma das percepções mais delicadas da vida. O que que é sobre poder? O que que é sobre sobrevivência? Eu procuro trabalhar com as pessoas que trabalham comigo, muito assim, deixa o poder para ele. Deixa o poder para ele. A pessoa que é o poder, entrega o poder. Quando a gente está falando de negociação comercial, deixa ele ficar com o poder, pega o dinheiro para nós. Então, por exemplo, você está negociando uma venda, e o outro quer ter poder. Ele quer terminar e falar assim, eu venci. Fica com o poder. Me dá o dinheiro. Quando a pessoa é insegura, ela precisa ter o poder. Então, você vê que está negociando, ele fala assim, é, dessa vez você ganhou, eu dei o desconto, mas na próxima. Para que isso? Você está precisando de poder, para quê? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu raramente comemoro, raramente comemoro o livro na lista dos mais vendidos. Raramente. Eu não me lembro muito de ter comemorado assim, mais que uma mordida no sorvete. Por quê? Todo dia quando eu vou escrever, eu estou trabalhando no livro novo. Eu rezo. Eu falo, senhor, me ajuda a escrever alguma coisa que ajude as pessoas. Então, putz, se Deus está me inspirando, eu não posso comemorar o meu livro, está na lista dos mais vendidos. Mas quando a veja detona, eu também não sofro, porque eu falo, cara, o livro é teu, estou detonando o teu livro. Faz alguma coisa se você achar importante. Quando a gente fica nessa tripe de poder, principalmente na relação afetiva, a gente começa a ficar escravo. A gente quer dominar alguma coisa. E as pessoas acham que domina alguma coisa. Ah, meu filho, meu filho. Gente, é uma pena se você domina seu filho. É uma pena para o seu filho. O filho que é treinado sempre dizer sim, na hora que rola coca na festa, e não estou falando de coca-cola, ele não consegue dizer não. Por quê? Porque ele não tem a força. E é muito importante a gente abrir mão do poder. E a gente saber que a gente não trabalha para sobreviver. A gente não se relaciona com alguém para sobreviver. A gente trabalha pela missão de vida da gente. A gente trabalha pelo propósito. E vê, eu não sou um exemplo de cara que não deu certo. Com essa atitude, eu já vendi mais de 8 milhões de exemplares. Mas eu não vou brigar por conta disso. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu acredito, ou vou brigar. Eu vou fazer o que eu acredito, vou fazer o que é importante. E a partir daí, as coisas começam a funcionar. Vinha, quando você está com o seu marido e você precisa que ele peça desculpa, que ele... Pega isso. Você quer poder? Pega o poder. Eu não preciso do poder. Eu tenho o poder de estar presente. E às vezes, por causa de um... A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, da nossa alma, de necessária. Diz que me ama. A maior parte dos relacionamentos afetivos que eu vejo são relacionamentos de medigos, de pedintes. Diz que me ama, diz que me ama, diz que me ama. É legal falar eu te amo, mas... A língua japonesa não tinha duas palavras que são importantes para nós. Uma é eu te amo e a outra é não. Quando você perguntava para o... Então, eu trabalho no Japão, né? Então, quando eu faço palestra para empresas japonesas, eles mandam um tradutor. E é complicado, porque às vezes o presidente fala assim, vamos jantar? E eu não janto, né? Então, aí eu falo, não. O tradutor fica meia hora traduzindo. Ele fala, pá, pá. E eu assim, no começo eu ficava preocupado, né? Eu ficava preocupado, eu falo assim, o que o cara está falando, né? Aí eu falo assim, pô, eu falei, não. Ele falou assim, é para falar esse não se arrumar em creme que eu preciso explicar tudo, né? E aí você perguntava para o japonês, para o velhinho, ele falava assim, por que você não fala eu te amo? Conto, vou abrir um comentário. Eu acho super importante falar eu te amo. Eu acho obrigatório falar eu te amo. Mas só estou contando uma outra percepção. Por que você não fala eu te amo? Aí o japonês fala assim, eu te amo. É algo tão concreto que nem uma árvore. Se o sujeito não vê uma árvore, não adianta você falar que tem uma árvore. E o não. Não é aquilo que você pede duas vezes e a pessoa não faz. Quantas vezes teu marido, teu namorado fala não e você precisa que ele grite na sua orelha que ele está falando não. Quando a gente começa a ter essa percepção de que a maior parte das pessoas se relacionam como se estivesse lutando pela sobrevivência e pelo poder, aí você começa a falar deixa eu ajudá-lo a se sentir rico. Eu tenho amigos bilionários. Gente, eles são tão miseráveis. Não todos. Só 99%. É uma desgraça. Se esse sujeito estiver perto de perder mil reais, ele luta como se ele fosse um sujeito que está morrendo afogado. Por quê? Porque o cérebro dele ainda está assim. Eu quero ter esse dinheiro. Eu quero ter esse dinheiro. Esse dinheiro é minha sobrevivência. Esse dinheiro é meu poder. De novo, se a pessoa está lutando pela sobrevivência desesperadamente, não adianta você tirar o oxigênio dela. Ela vai querer te enforcar, ela vai querer te matar. Agora, tem uma coisa sobre o amor que a gente tem que ampliar a nossa capacidade de amar. A gente precisa saber de todo dia, eu preciso amar mais. O jornalista adora me fazer uma pergunta que eu sempre acho que é sacanagem que o cara faz. Ele fala assim, Roberto, mas você faz tudo o que está nos seus livros? Eu falo, lógico que não. É mais fácil escrever do que fazer. Agora, eu procuro sempre buscar essa coerência. O que dá para eu fazer para ser um pouquinho mais coerente? Então, como um comentário, não exige de você uma coerência total, você vai ficar louco. Mas também não exija do seu companheiro, da sua companheira, a coerência total, porque você vai deixá-la louco, louca. É muito mais... De novo, interessante a gente saber, as pessoas estão lutando para sobreviver, as pessoas estão lutando para ter poder. De novo, você quer ter poder? Tenha. Tenha. Tenho um jornalista escrevendo minha biografia. Agora, em agosto, está a minha biografia. E eu estou adorando trabalhar com esse sujeito, porque o livro é dele, mas a história é minha. Então, agora, esses dias, ele me entrevistou todo mundo, né? E aí eu estou lendo, é a última versão, né? E eu falando assim, Ed, a história está bonita, mas não é essa a história. Só que quando eu falo, essa não é a história, ele tem que escrever tudo de novo, né? E ele fala assim, putz, Roberto, que legal, porque eu quero ter um livro verdadeiro. Putz, que legal! Sabe assim, não fica ele numa briga de poder, de sobrevivência. Não, eu escrevi, escrevi assim. Por exemplo, ah, sua irmã falou que foi assim. Tá bom, só que não foi assim. Que era engraçado minha mãe. Minha mãe me adorava. E frequentemente ela mentia para os meus amigos, né? Então, eu, por exemplo, como é que você chama? Maíla. Oi? Maíla. Maíla. Maíla? Maíla. Então, eu estou com a Maíla. Aí a Maíla fala assim, Roberto, você já foi para a Espanha? Eu falava, não. Vamos jantar em casa? Vamos. Daqui a pouco está ela com a minha mãe, já faleceu. Aí minha mãe assim, é, porque o Roberto, a verdade é que eu já fui muitas vezes para a Espanha dar aula, mas ele sempre vai para a Espanha. E aí a Maíla me olhava assim, pô, mas sua mãe não tem nação da... E eu falava, mãe, às vezes você fica tão apaixonada por mim que você me faz, passa vergonha, né? Mas a gente, nesse sentido, tem que ser muito que nem mãe e pai. Sabe, dá o poder, dá a questão da sobrevivência. Você vai começar a observar que a relação funciona. Deixa eu ver aqui o que tem. A outra, e tem a ver com o que eu falei. Relacionamento homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, pai-filho, irmão. A chave da psicologia. Todo mundo quer se sentir importante. Todo mundo quer se sentir importante. Quando você vê alguém sofrendo, é alguém que não está se sentindo importante. Isso vale como pai, isso vale como mãe, isso vale como marido, isso vale como esposa, isso vale como filho. Ajuda as pessoas a se sentir importantes. O sufismo tem uma frase que eu acho muito legal, que é assim, é muito importante você ver o mestre dentro do discípulo. A gente pode falar de um outro jeito, estamos na floresta, né? A gente tem que ver a árvore dentro da semente. Se a gente pensar em termos organizacionais, a gente pode ver o diretor dentro do estagiário. Embora a maior parte das pessoas vê o estagiário dentro do diretor, não consegue perceber a grandeza. Esse é um ponto-chave da vida, ajudar as pessoas a se sentirem importantes. Quem ajuda o outro a se sentir importante, inevitavelmente vai se libertar. Bom, e agora eu acho que eu entro em... Amar. Gente, amar é construir junto. Amar é construir junto. É ter o prazer de crescer junto. É ter o prazer de crescer o amor. Eu estava lá na Índia com um outro mestre e aí um garoto, vinte e poucos anos, chegou e disse, mestre, minha mulher é muito chata. O senhor acha que eu devia me separar dela? Aí ele falou, não. Aí o rapaz falou assim, mas ela é muito chata. Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, você chegar em casa... Você tem filho? Tem. Você chegar em casa e amar o seu filho quando ele acabou de tomar banho, acabou de comer, está feliz, ele te beija. Não precisa de nada especial. Agora, você cresce seu amor quando você está cansado, gripado, querendo dormir e você chega, seu filho está vomitando, com febre e aí você fica cuidando dele e quando amanhã o sol chega às 5, 6 da manhã, você percebe que você está feliz de ter tido energia para cuidar dele. Assim você cresce o amor. Você ama a tua mulher quando ela te recebe bonitinha, cheirosa, maravilhosa, diz que você é o máximo, não tem glória. O legal é você amar a sua mulher quando ela é chata, porque aí o seu amor cresce. E quando o seu amor crescer, essa mulher vai ter duas opções. Ela vai ter duas opções. Ou aprender a te amar com a mesma qualidade. Ou vai ficar tão insuportável ficar perto de você que ela vai embora. Porque não tem coisa mais chata do que a gente ser amado por alguém que a gente não ama. Ele estava apaixonado por você e você não estava, e o sujeito querendo ficar, querendo ficar, a pessoa vai embora. É isso que é amar. Amar é a oportunidade da gente treinar para a gente amar melhor. E aqui nós vamos começar a falar em felicidade em tempo de cobrança, em tempo de loucura. Vamos falar, alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei de amor, gente? Porque agora eu vou falar de felicidade. Dá-lhe uma, dou-lhe duas. Vai lá. Qual que é, na sua história de vida, o fator mais comum, de um lado, de uniões legais e o outro, de desuniões? O Brigitte está perguntando, qual é o fator mais comum de uniões legais e qual o fator mais comum de uniões negativas? É o mesmo fator para os dois. Vou usar a palavra casamento, tá? Mas, gente, de novo, qualquer tipo de casamento. Casamento dá certo com quem não precisa de casamento. Casamento não dá certo com quem precisa desesperadamente de um casamento. Toda vez que eu vejo um casal legal, eu vejo que os dois funcionam juntos ou separados. Então, a pessoa, sabe, as duas estão trabalhando, as duas saem para se divertir, precisa viajar, os dois viajam. Quando um dos dois, geralmente são os dois, ai, eu preciso de você, ai, sem você eu não sei viver. Ali começa a ficar um relacionamento de carências, não é um relacionamento de abundância. Porque a gente tem que entender um lance. Amor, possessividade, insegurança, só tem uma coisa em comum. O que tem em comum? A forma. Mas a essência é diferente. É como uma flor natural e uma flor de plástico. A flor natural e a flor de plástico, eles só tem em comum uma coisa, a forma. A essência não é a mesma. O amor natural, ele nasce da abundância. A flor natural, a flor de plástico, nasce da miséria. E por isso que é muito importante a gente estar atento para a essência. Uma coisa é você sentir necessidade, carência de uma pessoa. A outra é você sentir saudade. São coisas muito diferentes. E quanto mais atento a gente tiver para essas duas origens, mais a gente tem que estar atento para isso. Para mim, eu sou do tempo que existia carta. Quando o Amor Pode Dar Certo fez sucesso, era carta. 40 anos atrás. Eu sou do tempo que o verbo trepar significava subir numa árvore. Faz tempo, faz tempo. Você podia chegar para um rapaz, você podia chegar para sua mãe e falar, mãe, vamos trepar na goiabeira. Não tinha essa conotação. Não tinha teste de drive. Eu sou do tempo que não tinha teste de drive. Se é que vocês me entendem. A pessoa casava para a vida inteira sem se conhecer. Talvez alguns de vocês vão falar, Roberto, que judiação, né? Para os mais jovens, eu preciso dar um testemunho. Gente, vocês não imaginam a loucura que era beijo na boca. Gente, beijo na boca era um negócio. Quando a gente beijava uma garota, e era uma namorada, você tinha que estar namorando. Não é essa zona que é hoje. Por exemplo, você ia num baile para tirar a moça para dançar. Alguém é do tempo de baile? Baile com mesa no salão, essas coisas? Você é? Não, você não é. Não estou dizendo baile. Antigamente, tinha uns negócios que se chamavam baile. Baile. Tinha uma mesa. Tinha mesa. Aí você tinha que atravessar o salão todo para tirar a menina para dançar. Gente, era aterrorizador. Por quê? Porque a menina que era valorizada era a que dava a tábua de nós. Então, ficava... Agora, quando a gente dava um beijo na boca, meu Deus, era o máximo. Era o máximo. Era um negócio assim, não vou entrar em outros detalhes, mas era algo assim, era algo que você beijava, você ficava... Vê, tem músicas na época, o Roberto do Cássio tinha uma música assim, Aquele Beijo que Eu Te Dei. Nunca, nunca mais esquecerei. Gente, era um beijo. Eu sou amigo de um, do Vitor e Léo, lá da sertaneja, da dupla sertaneja, né? E o Vitor falou uma coisa muito interessante, né? Ele falava, ele fala assim, a gente tocava em barzinho, às vezes para cinco pessoas. Hoje a gente toca para 50 mil pessoas. Aí ele fala assim, mas a felicidade é igual. Nunca tem a pena de um cara que está fazendo o que ama, mesmo que não esteja ganhando uma tonelada de dinheiro. Eu acho a mesma coisa. Se precisar, eu adoro fazer palestra para 20 mil, estádio de futebol, acho super legal. Mas, vê, quando a gente está falando de amor, a gente está falando de essência, a gente está falando de encontro, a gente está falando de surpresa da vida, a gente está falando assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas a gente precisa, acho que... Vamos pegar outro? Obrigado, Virgílio. Mas a gente precisa estar preparado para a surpresa da vida. Eu, hoje, conversava com a Líria, né? Como que eu e Virgílio nos conhecemos? Uma das coisas mais loucas que a gente esteja aqui, que eu vou passar o final de semana com eles. Eu sou sujeito muito bicho do mato, muito bicho do mato. Muito, muito. Eu escolho, até mais agora, depois que você faz sucesso, você fica... Depois, você vai ficando velho, você fica mais seletivo. Então, eu, geralmente, odeio almoço de negócio. Sabe o que é odiar? Eu odeio. Eu gosto muito, assim, duas pessoas. Eu adoro duas pessoas, mas eu não gosto. Aí, eu era o palestrante daquele evento. O que que... Eu cheguei uma e meia da tarde, mais ou menos. E eu, assim, doidão para pedir o almoço no quarto. Só que o diretor que tinha me contratado, acertado, eu falei, Roberto, já separei seu lugar na mesa do conselho do banco. Eu, putz, sei lá, quatro horas de viagem, vou, falei, putz, vou ter que aguentar aqueles caras falando de negócio. Vou eu e sento. Sento do lado de quem? Dessa figura. Aí, a gente começa a comer. E ele começa a falar de sustentabilidade, de castanheira. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu bebi alguma coisa no cérebro, porque era suposto ser chato. Aí, a gente começa a conversar e eu falo, ô, Vigília, não sei o quê, ô, Roberto, não sei o quê. Aí, tinha um outro, eu não lembro, era um vice-presidente que também era um sujeito super legal. Aí, ficamos nós três lá e o pessoal falando de estratégia do banco, o que que ia fazer no banco. De vez em quando, nós três falamos assim, peraí, vamos conversar com eles, que a gente está aqui para falar com eles. Ah, não, tem que investir, fazer isso aqui no futuro, não sei o quê. Gente, se você não está aberto para a surpresa da vida, putz, não acontece nada. É assim que era no amor. Sabe assim, você está andando na rua, daqui a pouco, plum, vê, três minutos e decide uma vida. Três minutos e vai, plum, como que isso aconteceu? Era assim que era para acontecer. Bom, vou falar de felicidade que vocês... Ah, é, vai lá, desculpa, Isaac. Eu queria que você falasse o que você acredita ou o que você pensa sobre alma gêmea e amor à primeira vista. Eu acredito em amor à primeira vista e eu acredito em alma gêmea. Inclusive, eu estudei isso. Eu estudei alma gêmea. Alma gêmea existe e o número é 117. Tem... Cada um tem direito a 117 alma gêmeas. Não, é um estudo. Isso é um estudo. A gente tem 117. Alma gêmeas. Alma gêmeas. Gente, a visão que nós temos de amor, infelizmente, é uma visão totalmente miserável, pobre. Baseada no quê? No controle do dinheiro. Então, como que esse negócio começou? Começou com o sujeito falando assim. A mulher está cuidando dos filhos e o sujeito está indo lá para as cruzadas. Ela fala, pô, o desgraçado vai e pega outra mulher e faz isso aqui. Aí o sujeito fala assim, eu estou sustentando essa vagabuna que não faz nada, preguiçosa, está lá em casa, agora ele vai sair com outro. Gente, não é essa a dinâmica. E o jovem vem vindo maravilhosamente assim. Vê, antigamente, como que era a história? E eu preciso dizer para vocês que eu estou muito feliz de falar sobre esse tema, porque faz muito tempo que eu não falo sobre esse tema. Vê, como é que ficar junto com os jovens hoje? O jovem é o seguinte, está legal hoje, eu fico amanhã. Está legal amanhã, eu fico depois da manhã. Antigamente, como é que era? Para eu transar com você, a gente vai casar. Então, era só promessa, promessa, promessa. O amor mudou. Por isso que o pessoal, geralmente, com mais de 40 anos, sofre. Por quê? Porque ele vive de promessa. E os jovens, não. Por exemplo, a gente, nós trabalhávamos em empresa. E a gente sempre tinha promessas. Hoje, o jovem, assim, eu não estou feliz nessa empresa, eu vou embora. Por mais que a gente esteja falando que esses jovens são meio avoados, os jovens são maravilhosos, gente. Se não tiver legal, eu vou embora. Então, isso faz com que as pessoas procurem ficar legal. Não estou dizendo que alguém é perfeito nessa história. Mas, é assim, agora, é ruim o conceito de alma gêmea. É muito ruim. Porque a gente fica muito escravo de uma regra. Por isso que eu brinquei com isso. Sabe, assim, o amor, o amor é um encontro de evolução. As pessoas querem, é que nem um hotel. A gente quer sempre encontrar um hotel, cinco estrelas, perfeito, maravilhoso, ótimo. Bom, o que é o amor? O que é o amor? O que é o namoro? São duas pessoas incompletas que se encontram e o hotel que elas formam é um hotel meia-estrela. Só que eles vão trabalhando juntos e, à medida que essas pessoas trabalham juntos, o hotel meia-estrela virou hotel uma-estrela. Depois viram duas estrelas. Esse é o barato da vida. Por mais que a gente gostaria de que alguma coisa estivesse pronta na vida, as coisas importantes a gente precisa construir. E a gente tem que ter o prazer de construir essas coisas. Tem uma carta do tarô. Alguém conhece o tarô aqui? Tem uma carta do tarô maravilhosa, que é a base do meu livro novo, que é a carta número zero. Qual que é a carta número zero, quem lembra? O tolo, o louco. Qual que é essa carta? Essa carta é um sujeito, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Agora começa a ter mais mulheres no louco, porque a mulher também tem que fazer isso. Que está andando, só que é um abismo. Então, o próximo passo seu pode ser um abismo. E tem um cachorro mordendo, né? O que é um cachorro mordendo? É a racionalidade te avisando. Você pode se arrebentar lá embaixo. Mas assim é a vida. A gente pode se arrebentar. Mas se arrebentar é glorioso. Porque o pior problema que tem, o pior problema que tem é a gente continuar igual. Esse é o pior problema que a gente tem. Vamos falar um pouquinho de... Mais alguma pergunta sobre... Como vocês podem ver, eu adoro falar sobre esse tema. É interessante isso, né? Porque tem temas. Às vezes o jornalista me pergunta assim, Roberto, quais vão ser os temas daqui a um século? Eu tenho certeza que eu sei. Relacionamento afetivo, relacionamento familiar, espiritualidade. Vê, eu não gosto de religião, eu sou católico, mas não gosto deles de nenhuma igreja. Todas as igrejas é a respeito de sobrevivência e poder. Mas espiritualidade é um negócio importante. Espiritualidade é um negócio importante. Vê, o relacionamento... O relacionamento tem muito a ver com recrutamento e seleção. Tem muito a ver com você escolher legal. Então, quando, por exemplo, você vai contratar uma pessoa para o Recursos Humanos. Contrata bem. Contrata bem. Você vai ver que vai precisar de pouca gestão, administração, nada. Se você encontra um companheiro legal, se você encontra um companheiro legal que queira crescer com você, você vê que tudo flui. Tudo flui. Mas se você pega alguém que não tem a ver e fica insistindo, não adianta. É que nem garçom espanhol. Eu trabalhei muito na Espanha, né? Putz, garçom espanhol, acho que porque a comida espanhola é maravilhosa, ele odeia te dar comida. É uma encrenca, garçom espanhol. Então, contrate garçom japonês. Sabe, ele tem prazer de servir, ele fica feliz de ver seu rosto sorrindo. Agora, sabe, você vai contratar uma banda japonesa para animar sua festa. Uma catástrofe. Os caras não podem sorrir, os caras não podem demonstrar afeto, não podem paquerar. Fica aquela coisa, assim, eu também vou muito para o Japão. Sabe, assim, você vai com uma banda japonesa, só tocam para chuchu, mas é assim, sabe, assim, parece um bonequinho. Então, recruta legal. Agora, de novo, muita gente fala assim, ah, Roberto, mas onde que tem os caras legais? Onde você está procurando? Se você vai para uma balada, o cara está afim de diversão. Você vai ser a diversão dele. Se você vai, e aí puxa a paz, se você pega uma mulher de balada, que você acha, geralmente, como é que está? Eu não sou totalmente preconceituoso, mas não é o lugar. Como é que tem essa mulher? Pô, você está de porra, está se oferecendo, sabe? Pô, não é a mulher que você vai falar, eu quero curtir. O cara é a mesma coisa. Agora, sabe, sei lá, eu sou católico, você é evangélico. Pô, você está na igreja evangélica, você vai ter gente que tem o mesmo valor que você. Você está no MBA, você tem gente que tem o mesmo valor que você. Agora, eu vejo que as pessoas ficam procurando em lugar que não tem. Aí, de novo, qual que é a desgraça? A desgraça é a, eu vou falar um palavrão, é a porra do é fácil. É o é fácil. Sabe assim, ah, pô, Roberto, é que se eu vou para a balada, tem um cara lá que vai sair comigo. Vai sair, pô, vem quebrar teu galho. Agora, não reclama que o cara não quis ficar com você. Agora, que é outra coisa, gente. Vai sobrar cinco minutos para eu falar de felicidade. Mas se vocês estão com cara de que estão gostando, eu vou avançar. Vê, a gente tem que gostar de tomar não. É importante ver, isso vale para a mulher. Eu tenho um amigo, e esse sujeito é uma filha, de uns 23 anos. Aí, a gente se encontrou para jantar, aniversário lá e tal, na casa dele. Ele falou, ah, Roberto, eu fui ontem para o Rio. Ah, legal, fui para o Rio, eu também vou para o Rio. Ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu fui para o Rio apontar um revólver para a cabeça de um cara que está paquerando a minha filha. Falei, oh, fulano, que loucura. É, porque a otária da minha filha não sabe que é que está namorando um marginal. Eu falei, oh, que negócio é esse? Ele falou, sabe por quê? A otária tem um namorado, o namorado trabalha durante o dia e estuda à noite. E a otária não vê que o sujeito que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, não tem tempo para ficar mandando flor para ela. Aí, a otária, que ele está, imagina, o cara falou que foi para o revólver e apontou para ela. Aí, a otária está de paquera com um cara sem vergonha, que é desempregado. Que é desempregado. Então, o cara não faz porra nenhum o dia inteiro. Ele pega o celular e tem dez namoradas e fica ligando para as dez. E as dez otárias falam, porra, como ele me ama. Não ama nada. O dia inteiro que eu vejo, toda vez que eu vejo o cara, ele ou cheirou, ou ele fumou. E a otária da minha filha está mandando o pé na bunda de um cara legal para ficar com o cara que fica ligando para ela. Agora, quantas vezes o desempregado sai com ela por semana? Uma vez, porque ele diz que é o culpado. O cara é desempregado, como que é o culpado? Isso é para puxar um tema para a mulher. Não estou dizendo todas as mulheres. Não estou dizendo nenhuma de vocês. Mas, gente, eu vejo muita mulher que adora cafajeste. Por quê? Porque o cara tem tempo para mandar a flor. O rapaz lá que está fazendo a pós-graduação, que está... Ele não vai ser o auge do romantismo. Faz sentido isso que eu estou falando, né? Faz muito. Gente, o cafajeste... Não é isso, Rodrigo? O cafajeste, ele tem o dia inteiro. Então, por exemplo, esses dias eu estava falando com um sujeito, que é um publicitário. E ele falando assim, Roberto, eu tenho, sei lá, 10, 20 mulheres. O que que eu faço? Eu pego o dia banheiro e já posto lá, já vou no Facebook, já vou com todas. Meu amor, bom dia. Espero que você esteja um dia maravilhoso. Ele falou, eu já ponho 20. Aí, aí eu chego e falo assim, saudade de você. Aí eu já olho quem fala, vamos sair hoje à noite? Aí eu já, aí eu falo, legal, vamos. E eu já, todas as outras, assim, nossa, super lotado. Sem tempo essa semana. Gente, é o cara romântico, sedutor. Que não vocês. Eu perguntei para a Isa. A Isa falou, não, Roberto, não deixei se inscrever. Quem gosta desse jogo? Faz sentido? Gente, pelo amor de Deus. A mesma coisa vale para a mulher. Agora vou pegar os rapazes. Homem adora mulher bagunceira. Por quê? A outra que está lá trabalhando, estudando, dando aula no catecismo. Pô, não tem tempo para ficar te ligando, estou com saudade, estou com saudade. A outra que não deu, entendeu? Faz sentido isso? Preciso explicar mais? Já grifei, coloquei em meio grito. O que mais que tem que pôr? Itálico, itálico ali. Gente, pô, nós precisamos gostar de gente legal. Porque quando arruma gente complicada, porque o pai da gente fala assim, meu filho, não se relaciona com gente de mau caráter. E eles têm razão. Do ponto de vista profissional, eu tenho falado para os meus filhos e para todos, não se relaciona, não contate gente incompetente. E eu vou contar uma coisa. Na minha vida, os incompetentes me causaram muito mais prejuízo do que os mau caráter. Agora, uma coisa que os pais não falam, não namore gente doida. Putz, o cara liga, 4 horas da manhã, estou pensando em me matar. A coitada da tua filha de 16, 18 anos, ela fica desesperada. E ela não tem a liberdade para falar, papai, o meu namorado está falando de se matar. E aí, vai entrando naquele jogo de loucura que só para quando um dá tiro na cabeça do outro. Agora, outra, faz sentido isso? Gente, pelo amor de Deus. Pode terminar uma história aqui? Para vocês rirem de mim, se vocês riem um pouco de mim. Outra coisa não, amor, é o seguinte. Quando você convidar alguém para sair com você e essa pessoa falar, não, você não tem que, essa pessoa não está dizendo nada a seu respeito. Ela está dizendo a respeito dela. E para algumas de vocês, eu vou falar, se alguém disser não para você, você tem que falar, esse cara é um retardado mental, é um tonto. Eu vejo que a maior parte das pessoas amam no jogo do seguro. Ou seja, eu só vou se eu tiver certeza. E isso é catastrófico para amar. Eu vou falar uma das piores frases que eu poderia falar para todos vocês. Lembra que eu falei de baile? Todo mundo sabe o que era um baile? Todo mundo, mesmo os mais jovens. Aquele monte de mesa, com aquele monte de mulher sentada, os homens tudo que nem um bando de abelha querendo chegar. Pois bem, eu sou do tempo de baile. E nenhuma mulher nunca falou não para mim. Resumindo, traduzindo, nunca uma mulher me deu tábua. Olha que catástrofe, Virgílio. Nunca uma mulher me deu tábua. Por que que não me deu tábua? Porque quando eu ia para baile, eu não ia para dançar, eu ia para não tomar tábua. Então, o resultado, eu só convidava para dançar minhas amigas e minha irmã. E dançar com irmã, eu adoro minha irmã, mas para não, o Rodrigo conhece a Roseli, mas não para dançar. Não é isso? Pô, dançar com irmã, Virgílio, você tem irmã? É uma catástrofe. Agora, irmã não pode dizer não para a gente, né? E amiga também não pode dizer não. Então, se a gente é amigo, eu falo, vamos dançar? Tem que dançar. Não pode não dançar. Essa foi a desgraça da minha juventude paquerando. Ninguém dizendo não. Catastrófico. Eu morava, eu fiz medicina, eu morava numa república. Nessa república tinha um sujeito chamado Paulão. O Paulão ia para o... Ah, vocês estavam lá, eu conto a história do Paulão, né? Essa turma aqui é fã mesmo, hein? Assistiram uma palestra faz 14 dias e estão aqui. O tema é diferente. Então, vamos imaginar que o Paulão... Vou pegar vocês quatro aqui. O Paulão. O Paulão ia para o baile e o objetivo do Paulão qual que era? Dançar. Ele não se preocupava com alguém dizer não. Então, começava a tocar música. O Paulão ia... Como é que você chama? Nádia. Nádia. Ele chegava e falava assim, vamos dançar? Antigamente, 60, 70, 80% das mulheres diziam não. Por que que diziam não? Porque a mulher que dizia não se valorizava. Arriscava muito. Ninguém mais chamava no baile, mas tinha que falar não. Então, a Nádia falava não. O Paulão se dava o trabalho de se sentir rejeitado, que nem eu tinha medo de me sentir, sim ou não? Não. Ele... Como é que você chama? Ele já chegava direto para a Renata e falava assim, e você, você dança comigo? Se a primeira, 70% das vezes dizia não, a segunda, quantos por cento dizia não? 100%. Por quê? Eu não sou o resto? Não dizia não, agora quer dançar comigo? Não é isso? Não. O Paulão se dava o trabalho de se sentir rejeitado? Não. Sem gastar um segundo, ele já olhava direto... Ele olhava para a Fernanda e dizia, Fernanda, você dança comigo, né? E já fazia assim, aquela carinha assim, você dança comigo, né? Aí já ligava o complexo materno das mulheres. Aí a Fernanda, 60%, 70% das pessoas já falavam assim, das garotas, vamos. Mas se não falasse, aí ele chegava, ele chegava para a Carla e falava, e você, dança? Aí era 100%, porque a mulher já ficava com o pena do papel do Paulão. Não era assim? Agora, o que que acontecia? Eu não tinha coragem de tomar um não sequer. O ego era tão grande, o medo de ser destruído, a insegurança, sobrevivência, poder, toda aquela coisa que eu falei, gente, não tenha nenhum medo. Vamos? Não. Azar do cara. Vamos? Não. Azar dela. Faz sentido isso? Eu queria contar essa história que já estava embalada. Não, mas é, mas é, mais ou menos, faz essa minha pergunta em cima disso, que você falou da que vida, é, no... 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 o... o que é? Alma Gêmea. Alma Gêmea. A primeira vez, que é aquela primeira pergunta lá, que a música fez também. É, Alma Gêmea. Só um pergunta também. Nessa difusão toda, esse sentimento, essa facilidade que tem, que eu te amo, te amo, Vê, eu geralmente, também eu estudei isso, as paixões nascem entre os opostos. Então, por exemplo, você é uma pessoa organizada, analítica, metódica. Você vai tender a se apaixonar, estou morrendo de vontade de falar com quem que você se apaixonaria, apaixonaria, que seria uma pessoa emocional. Vou ficar quieto, vou ficar quieto. Chega, Roberto, já falou muito. Você vai tender a se apaixonar por uma mulher emocional. Por quê? Porque ela vai trazer vida, ela vai trazer paixão. Como é que você chama? Erival. Erival. Ela vai falar, Erivaldo, vai ter um jogo do Corinthians. Vamos lá, Erivaldo, vai ter uma festa. E o Erivaldo vai falar, pô, legal, ela é apaixonante. E ela vai falar assim, nossa, ela é tão sábio, ela é tão sensato, ela é ponderado. Nossa, ia chegar para a irmã, Isa, nossa, como ela é sensato. Só que isso, depois de três meses, já virou, porra, o cara é paradão, porra, o cara é molão, porra. Porra, 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 por quê? Porque você quer ser analítico. Então, a pessoa emocional vai te cansar muito rapidamente. Você vai falar tchau. Você vai ficar com a pessoa mais analítica. Mas depois de seis meses, você vai falar assim, ai, não tem, não é gostoso beijo na boca. Não é gostoso passada de mão. Não é gostoso. Não é isso mesmo? É assim. É assim que é a vida. Então, assim que são as dinâmicas dos relacionamentos. Gente, eu podia falar a noite inteira para vocês sobre esse tema maravilhoso, mas vamos falar um pouco de... Ninguém está interessado em felicidade. Seus bagun... Ô, Felipe, você pôs lá o nome e os caras estão querendo apimentar esse negócio aqui. Ninguém... Bom, mais duas perguntas de amor e eu vou falar cinco minutos de felicidade porque eu tenho umas coisas legais para falar. Everton, em uma das tuas palestras, tu falava sobre a questão do amor pelo teu filho que nasceu. E eu fiquei atento a essa palestra e no final cheguei. Amor não é só sentimento. E também a decisão... Amor... Gente, então eu vou falar de amor. Já que vocês perguntaram. O que é amor? Amor não é só um sentimento. Amor é um jeito de tratar a pessoa que você diz que ama. Eu matei porque eu a amo. Gente, isso não é amor. Isso é uma flor de plástico. O amor sempre faz a gente crescer. Por definição. Quando você... E eu olho aqui... Infelizmente, vou falar uma coisa triste para vocês. 60, talvez 70% de vocês que estão aqui estão totalmente fechados para o amor. Estão virando espirituais. Gente, não vire espiritual se você tem medo de amar. Eu fui muitas vezes para a Índia com os mestres. E tinha um mestre que eu gostava muito chamado Osho. E às vezes a pessoa de 23 anos fala assim, Osho, eu estou aqui porque eu abandonei o mundo mundano. Eu abandonei a universidade, eu abandonei o sexo. Aí eu falo assim, volta para lá. Você não abandona nada. Você está aqui porque você está com medo de amar. Você está aqui porque você está com medo de fracassar. E por conta que você não resolver essas questões do ego, não adianta. Eu vou dar uma sugestão para vocês, gente. Precisa namorar. Não tem saída sem namorar. Não tem saída, gente. Porque, vê, uma coisa é você buscar a espiritualidade como uma busca espiritual. Uma coisa é você se esconder nessa busca espiritual. Porque não tem risco. Ninguém vai falar não. Ninguém vai falar você é um chato. Ninguém vai falar você está me atazanando. Então, eu vou deixar uma bola para vocês. Tem que buscar. Tem que buscar. Por mais que a gente se sinta inseguro, por mais que a gente esteja desiludido, precisa buscar. Precisa buscar. E se eu pudesse, não sei se você está com alguém ou não está, eu ia falar. Arruma uma pessoa bem emocional, que queira dançar rumba, que queira dançar, que queira encher a cara. Lembra quando você namorou aquela que encheu a cara? Meu Deus, ela me faz passar vergonha. Aí você fala, para que você quer ter uma imagem tão pura, tão limpa? A gente não usa nada disso. Tá bom? Agora, as emocionais. Arruma um sujeito, como é? Erivaldo. Que tipo Erivaldo? Olha que palestrante legal, Erivaldo. Olha mesmo. Uma cortesia de... Uma cortesia de anúncios amorosos sobre o patrocínio da FAF. Gente, não tem muita saída. Sozinho não tem saída para isso. Sozinho não tem saída. Então, por exemplo, estou sem falar com meu filho há 10 anos. Há 10 anos você travou a sua vida efetiva. Ah, eu falo, eu não falo com meu pai há 20 anos. Há 20 anos você travou a sua vida efetiva. Travou. Sabe o que é travar? Pegou, trancou. Pegou a chave e jogou fora. Tem que ir lá e falar, pai, perdão. Pai, desculpa. Lembra que eu falei lá? Deixa o poder com o outro. Nós não estamos ameaçados. Deixa o poder. Joga fora. Fala um pouquinho de felicidade, gente. Gente, qual que é a desgraça? Qual que é a desgraça, né? Como que a gente vai ser feliz num mundo de pressão, de cobrança? Porque, vê, você ir lá para o meio da floresta e ser feliz, imagino, deve ser fácil. Agora, como é que é o chefe cobrando, o trânsito, vocês não têm... Embora hoje pegamos o trânsito, hein, Rodrigão? Kleber, cadê o... Não está aí. Então, pegar um trânsito pesado, brrrr. Como é que é feliz nesse lugar? Como que a gente é feliz? De novo, eu vou sugerir para vocês, não vão para o topo da montanha. No topo da montanha é fácil ser feliz. Agora, como é que é ser feliz nesse dia a dia, nesse lugar que a gente vive? E aí que começa a ter graça esse jogo, né? Ser feliz num mundo de pressões. E quando a gente não entende o que está acontecendo, como muita gente vive hoje, é muito complicado ser feliz. Putz, Roberto, eu não consigo ser promovido. A minha empresa está sempre com problema de fluxo de cárcia. Putz, eu e meu filho estamos sempre brigando. A gente vive num mundo de corrupção. Por quê? Porque quando a gente não entende, a gente vai ficar confuso, impotente e com irritação permanente. Faz sentido isso? Esse mundo que começa a funcionar. Funciona desse jeito. Eu estou sempre estressado, estou sempre preocupado, não sei como é que funciona. Então, falando um pouquinho de felicidade, né? O que é felicidade? O que é felicidade? Alguém me ensina? O que é felicidade? Sentir prazer. Sentir prazer. O que é felicidade? É um estado de contentamento. Um estado de contentamento, legal. O que é felicidade? Oi? Eu adoro essa. Eu vou dar o livro pra você, de prevenção. Eu sempre gosto de desistir. Opa, opa, opa. Obrigada. Vê, felicidade é uma atitude. Felicidade é uma atitude. O que é mais que é felicidade? É uma decisão. Oi? Uma decisão. Muito importante uma decisão. História de mestres. Acho que as pessoas que leem meu livro sabem que eu adoro mestres, xamã. Hoje, eu estava com o Virgílio, o Virgílio contou uma história de um centro de tratamento indígena. Aí, a Líria falou assim, ah, eu conheço eles. Ah, vamos marcar. Eu fui lá, já fui na hora, né? A gente já foi na hora, foi na fila, ficamos lá esperando, né? Eu adoro essas histórias. E aí, eu queria falar com o mestre na Índia. Queria falar com o mestre no Nepal. E, não sei se vocês sabem, o Nepal é longe para chuchu, né? Você vai, pega um avião até Bombaí, depois vai para Katmandu, depois vai para não sei aonde. E fui eu lá falar com o mestre. Aí, cheguei lá no lugar, disse e falei, ó, o mestre vai te receber amanhã cedo, sei lá, nove horas da manhã. O que que eu fiz? Cheguei às oito. Cheguei às oito, né? Não vou perder chance. De repente, o mestre está livre às oito, tem mais de uma hora comigo, vou ficar com o mestre lá. Estou eu sentado. Oi? Aí, estou eu sentado às nove horas. Chega uma morena. Assim. Uma morena. Uma mulher bonita, uns 30 anos. E ela falou, follow me, né? Siga-me. Saiu, saiu, eu lá follow usando a moça. Aí, eu assim, nossa, que mulher bonita, né? Aí, chegamos numa sala. Ela sentou numa almofada, pegou outra almofada, pôs e falou, para eu sentar. Aí, eu comecei a ficar preocupado, né? Por quê? Porque todo mundo que tem mestre indiano, o que que é o nepalês, tibetano, o que que é? É um asiaticinho, com uns 80 anos de idade, cabelo branco, né? Aí, eu falei assim, eu vim falar com o mestre. Meio sem graça, eu diria até frustrado, desapontado. Ela falou, eu sou o mestre. Aí, eu falei, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Se fosse para um outro barato, eu até adoraria, mas não para a minha mestre, que vai me ajudar a me iluminar, a ter a compreensão total da vida, da existência, né? Aí, ela falou, faça a sua pergunta. Aí, eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta bem difícil para ela chamar o mestre de verdade, porque ela não vai resistir à minha sabedoria e vai chamar o mestre, né? Aí, eu falei assim, por que que as pessoas são infelizes? Aí, ela olhou assim e respondeu, sem pensar. Ela falou assim, porque as pessoas são ignorantes. Aí, eu falei, ignorantes? Ignorantes do quê? Da essência da vida. Falei, nossa, até que a Morena aqui está entendendo alguma coisa, né? Aí, eu falei, qual é a essência da vida? A essência da vida é o seguinte, a vida são ondas, e eu estou contando a história de 30 anos atrás, depois disso, todo mundo falou isso, e a gente vai ter momentos de baixa, momentos de alta, e quando estiver embaixo, a gente tem que aprender, e quando estiver em cima, a gente tem que celebrar. Dá nada, né? Ela falou, você está aqui, porque você quer que tudo fique lá em cima, não vai ficar. Tá bom, tá bom, fiquei cinco minutos com a Mércia. Voltei, voltei. Vê, e aí eu quero fazer os comentários. Eu tenho um livro que me vendeu mais de um milhão e meio, chamado Sucesso e Ser Feliz. Muita gente acha que a felicidade é prazer. Felicidade não é prazer. Tem prazer, mas não é prazer. Por querer a vida de prazeres, é que vende tanta droga. Porque quando a gente cai, a pessoa cai, ela vai para o álcool, vai para a droga, vai para o sexo, vai para a comida. Por quê? Porque ela não aguenta ali embaixo. É muito importante a parte de baixo. Porque é na parte de baixo que a gente reflete, que a gente evolui. E é importante que a gente tenha uma atitude de aprendiz, quando as coisas não estão andando certo. Eu brinco, eu digo que lá em casa ninguém erra. Ninguém nunca erra. A gente sempre está aprendendo. O que que sempre está aprendendo? Sempre está aprendendo com o erro. Se você errar e travar, você ficou miserável. A gente fica miserável. Mas se você errar e aprender, aí a gente começa a crescer. Então, é muito o que ela falou. É uma atitude, mas é principalmente a possibilidade de seguir o fluxo. Então, felicidade não é prazer. Flexidade é uma atitude, é um fluxo. O que que acontece? Esse fluxo, a gente começa a travar. Que nem eu falei, eu olho, 60, 70% de vocês não estão amando. Travaram, fecharam para o amor. Não vai acontecer a felicidade. Por quê? Porque a gente está numa posição de sobrevivência. Na posição de sobrevivência, a gente não consegue avançar. No mundo que a gente vive, quais são os segredos da felicidade hoje? O primeiro é desenvolver competência. Quando a gente é incompetente, a gente não consegue ser feliz. Eu sou médico, eu vou fazer a cirurgia. Se for para fazer palestra, putz, joga a bola que for, eu vou marcar gol. Posso falar numa convenção de vendas, posso falar no estádio de futebol para o marketing multinível, posso estar conversando com vocês. Mas se alguém falar assim, Roberto, você era cirurgião, faz uma cesariana, que é a cirurgia mais simples que tem, eu vou travar. Aí eu vou ficar angustiado, eu vou ficar preocupado. Muito da felicidade de hoje, gente, é fazer essa passagem do que a gente fazia para o que a gente quer fazer. Então, se a gente não tem competência, a gente não vai conseguir fluir no aprendizado, na curtição da felicidade. É nessa hora que, de novo, sai da sua cadeira, sai da frente do seu computador. O computador é legal uma hora por dia, no máximo duas. Continua importante a gente conversar com as pessoas. O que eles estão fazendo? O que as pessoas estão fazendo? O que evolui? Eu procuro estar sempre com os melhores do mundo nas áreas dessas pessoas. Para quê? Porque, putz, esses caras estão dando o salto que a gente precisa. O outro ponto-chave para a gente poder curtir a felicidade é a tal da produtividade. O ser humano nunca desperdiçou tanto tempo na vida. Tanto tempo. Então, de novo, gente, não pode ficar 12 horas por dia no computador. Ah, Roberto, é que eu sou um webdesigner. Legal, fica uma, duas horas. Depois, vai estudar, vai aprender, contrata alguém para fazer o trabalho braçal. Vai para o próximo nível. As pessoas não fazem boa gestão do tempo. As pessoas prometem o que vão fazer, não fazem, as pessoas não terminam o que fazem. Ali a gente fica correndo atrás do rabo. A gente fica atrasado e está sempre atrasado. Os norte-americanos têm um estudo, em média, um executivo americano está três horas atrasado. Imagina, o cara está três meses atrasado. Como uma pessoa consegue ser feliz, se ela está, se parar tudo que está entrando, ela vai levar três meses para colocar tudo em dia. Não tem felicidade sem uma gestão do tempo. E aí tem um monte de coisas para vocês fazerem sobre gestão do tempo. O outro ponto-chave, gente, entrega a Deus. Entrega a Deus. Vai dar certo, vai dar errado. Apesar de a gente se matar, estudar, trabalhar, muita coisa vai dar errado. Em vez de se culpar, fala, Deus, se prepara melhor a próxima vez para você me ajudar com mais competência. Mas, deixa, deixa Deus tomar conta. De novo, eu vou falar de uma coisa assim, eu tenho estado muito insatisfeito com as religiões. Eu adoro os meus amigos islâmicos. Agora, o islamismo faz essa bagunça. Por quê? Porque é sobrevivência e poder. É sobrevivência. Gente, os evangélicos é a mesma coisa, os católicos, os judeus. Mas, Deus, para falar com Deus, a gente não precisa de telefonista. A gente pega o telefone e liga e fala com ele direto. Não precisa de um sacerdote, de um pastor no meio da gente. Mas é importante a gente viver a real espiritualidade, né? A nossa capacidade de mergulhar, de estar lá. Se vocês quiserem mandar um e-mail para mim, fazendo perguntas, eu posso mandar um e-mail para vocês, posso mandar um presente para vocês. Pá! Nossa, bastante gente tirando foto até, parece que vocês estão bastante interessados. O que significa essa imagem? Essa imagem é que é o seguinte, eu peguei essa imagem do curso de palestrantes. E uma das coisas mais importantes é que a gente precisa aprender a falar. Não tem a ver com essa palestra, não foi lá que estava? Eu peguei esse slide para montar. Gente, já que o Vigílio perguntou, nós precisamos aprender a fazer, no mínimo, apresentações poderosas. Vê, você contratou um arquiteto. Você provavelmente não contratou baseado no critério de competência. Você contratou baseado no que o cara vendeu. Então, o arquiteto chegou lá, te mostrou como é que vai ficar os ambientes, aí o outro chegou e falou. Pum, você comprou do... Eu tenho um livro chamado O Segredo das Apresentações Poderosas. Nesse livro, a gente hoje estava falando de argumento, né? Eu estava contando uma história de argumentos, né? A gente precisa ter argumento certo. Minha mãe teve câncer no final da vida e ela morava numa chácara, que é uma hora de São Paulo, que eles, meus pais, compraram. E, putz, minha mãe com câncer, né? E eu assim, mãe, você está doente. E a gente, os quatro irmãos trabalhavam no mesmo lugar. E eu, inclusive, acho que eu tinha comprado um apartamento, uma quadra. E eu, mãe, precisa morar no apartamento, boa noite, pra... Vai pra mim. Felicidade. E eu ficava, mãe, você está doente, precisa ficar aqui pra gente cuidar de você, pra gente cuidar de você. Minha mãe, você acha que eu estou fraca? Você acha que eu estou fraca? E a gente vivendo em São Paulo, aquela bagunça, comendo fora. E a gente foi no sítio que ela morava e aí ela quis dar alguma coisa, muita fritura e tal. Eu falei, é, mãe, não posso, estou com gastrite. Essa comida de restaurante, né? Ela, é, você ficou comendo nesse restaurante, não sei o quê. E, pum, quando ela falou isso, deu um clique aqui. Eu falei, é, mãe, mas a culpa é sua. Porque, olha, onde você está? Você está uma hora da gente. Se você morasse do lado, a gente ia ter comida gostosa e todo dia a gente ia poder comer a sua comida lá. Naquela tarde, ela já ligou. É, e aquele apartamento que você falou que era pra eu morar? Aí ela foi morar lá. Nos últimos dois, três anos de vida dela, eu tenho essa alegria. A gente almoçava, quando estava em São Paulo, todos os dias, o almoço da minha mãe. É o argumento. Quem sabe argumentar, ganha nesse mundo. Então, você pode ser um grande dentista, você pode ser um grande médico, mas se você não sabe se vender, você não tem chance de mostrar que você é legal. Tá. Placa. Obrigado. Acabou. Acabou o prozo. Gente, obrigado, é um prazer falar com vocês. Voltarei. Oxalá seja a primeira de muitas pessoas na Amazônia, mas aqui a gente tenha outras oportunidades. O Alberto foi super generoso ao compartilhar esse vídeo, né? Da palestra de manhã cedo. Ah, sim, sim. E aí eu tive uma ideia, que a gente fez uma palestra a grosso modo parecida, mas com um ponto interno aqui na situação. Aí me ocorreu uma coisa interessante, que eu vou fazer um teatro com vocês também. Essa pergunta é disponível, vai ter um vídeo que vem ali, que é o nosso chefe de comunicação também, vai mandar para todo mundo. Aí vocês poderão assistir esse vídeo com seus amantes, amigos, amorados, companheiros, enfim, quem for, e discutir. Porque eu acho que é uma coisa muito legal falar sobre isso, né? Então fica essa provocação, essa continuidade dessa conversa. E para ter uma continuidade também, sem prejuízo dessa, a gente vai criar do lado de fora aqui um happy hourzinho. Então se for para outros convidados, tem um planecedor, o que é isso? É o Fish Bike. É o Fish Bike, que é um desses, tem um período de cozinha de frito, não sei o que, mas tem uma semelhinha, e a volta é uma coisa mais, eu não sei exatamente. Então vamos ter outros convidados e saindo aqui, à direita, do lado de fora, do espaço legal. Bem-vindos, boa noite. Uh! Tchau, tchau.